O fim de semana foi de debate entre o setor produtivo na Bahia. Um evento técnico reuniu centenas de produtores e especialistas para discutir as alternativas diante da desvalorização dos grãos do mercado. A região oeste do estado deve produzir cerca de 11 milhões de toneladas na safra 23-24. Os detalhes da reportagem da Carla Letícia. O motivo que trouxe Isabel para o encontro anual promovido por uma empresa a produtora de sementes em placas no extremo oeste da Bahia foi à procura por informações sobre soja e milho, culturas nas quais ela investe atualmente. Foi muito desafiador de todos os anos que a gente já planta aqui na Bahia. São mais de 30 anos. Foi um dos anos mais desafiadores. Mas esse ano teve o calor excessivo também que comprometeu bastante a questão de germinação. A região sofreu com a estiagem durante a janela de plantio da soja, que precisou ser estendida até o dia 10 de janeiro. Agora a preocupação está voltada para a avaliação dos custos de produção e as vendas. Os preços tiveram uma redução muito, muito considerável, né? Mas a gente espera que o mercado tenha uma recuperação, pelo menos para compensar um pouco o que já caiu. Na avaliação do professor e especialista Marcos Fava Neves, este é o momento mais difícil para o produtor de grãos no Brasil. Mas a perspectiva é de recuperação. Quem trabalha no campo deve investir na eficiência dos processos para manter o negócio sustentável. Tem que esperar um pouquinho, né? A oferta agora acalmar e a demanda que continua todo ano crescendo. Aí de novo nós vamos ter estoque caindo e o preço voltando a subir. E o recado principal aqui é a questão de trabalhar com eficiência. Eles têm que ficar melhor antes de ficar maior. E a gente percebeu nos últimos anos muita gente ficando maior e pior. Se endividou, não construiu capacidade de armazenagem. O mercado, as margens do agro e a perenidade dos negócios são alguns dos principais temas procurados pelos agricultores em eventos técnicos como este. Com o início da colheita da soja, que ganha ritmo esta semana aqui no oeste da Bahia, aumenta a busca por alternativas e soluções, principalmente para garantir a rentabilidade da segunda safra. Nossos plantios não são tão cedos igual o sudoeste de Goiás ou igual o Mato Grosso. Então nós temos uma safrinha de milho em oportunidade, mas de sorgo praticamente nós temos aí já com bastantes resultados numa situação de maior estabilidade sem o risco do produtor ter algum dano ou redução por atividade ou não pagar os custos. Muito mais estável do que milho e numa rentabilidade proporcional ao mesmo volume produzido maior. Com crescimento de área de 12% em relação à safra 22-23, o sorgo conquista espaço através de materiais com alta tecnologia agregada e mais resistência. Segundo este empresário, a maior segurança no mercado vem da mobilização pela busca de informações e inovações. O futuro tem que colher bem sempre, tem que poder colher bem na diversidade, especialmente agora na diversidade de preços que nós estamos, muito mais ainda é importante colher bem, mas também entender o mercado e saber o momento certo de executar as vendas.